Eu vou procurar aqui na internet para procurar aqui, quer dizer, uma pesquisa cita sobre células parqueais de fragilização. Então, a célula parqueal de fragilização, São José, propõe-se ser mais de uma voz missionária, como o objeto de haver um encontro de todos, para anunciar a beleza de uma célula. Este desejo missionário existe, antes de tudo, a escuta da voz do Espírito Santo, que continua a falar à sua igreja, impõindo-a a procurar veredas, às vezes pouco conhecidas, mas determinantes para o caminho da transformização. Para isso, devemos procurar ser persistentes ao cansaço e às dificuldades que nos surgiram. Já vou lá aproveito para dizer que, muitas vezes, nós saímos ali, em virtude da discussão dos diversos temas, saímos à 1h da manhã, de casa do Zé, até quando já estávamos nessa reuniões de esposa. E, às vezes, no dia seguinte, apesar de ser que saímos lá às 7 da manhã, estou ao ponto de escutador. Já não aconteceu um dia com muitos colegas, mas tem de ser, não é? E não deixámos-nos sair mais dentro de causa disso. Devemos, então, procurar, também, superar vários obstáculos, que se encontram com a equipe da evangelização, ser-se igreja à palavra do Senhor, e, portanto, é isso que procuramos fazer, todas as festas-feiras, com a nossa competente coordenadora, e que acabam a viver o nosso abençoamento real. E, portanto, a imperduta que a casa sempre tem, a imperduta moral, digamos assim, que tem, ela tem sempre poder para a comunicação, nunca lhe faltaram as palavras, para todo e qualquer tema que estamos a discutir. O meu obrigado a todos. Então, agora, como já lêem a Bolsonaro, na perfeição, é muito engraçado, que, graças à coleta, a que o Paulo que investigou, e até que tem de ser mudada sobre o Senhor José, eu só sabia a outra parte. E, então, ele também descobriu esta coisa toda, e ele é que se encarregou, e agradecemos muito pelo trabalho que teve, é o nosso casal, não é? O Zé e as filhas, ou a mulher, que fizeram a cartaz, no que eu digo, a Regina, está com uma gravidez, o papo mesmo. Esteve aqui a almoçar, mas foi descansado, por acaso, porque sempre aqui gostava. Então, nós resolvemos escolher São José como patrôno. Como patrueiro da Igreja do Rio de Janeiro, eu acho que o fizemos melhor, não é? E, por isso, é que vamos nos chamar, como usado, que também era, muito senão, do Rodrigo. Então, aqui vai a nossa, o nosso cético, com uma aflição, muito grande, como elas estão todos, sem carne, e tudo isso tem tudo. Tanto podem colaborar conosco, porque é que a gente tem música muito fácil. A Tia, o grande Santo, nós vimos recorrer, Amém. Nesta implacável guerra, oh bem-nos proteger, São José, bem-nos proteger, São José, bem-nos proteger. A tua solicitude queremos todos ter, angelical virtude, oh bem-nos proteger, São José, bem-nos proteger, São José, bem-nos proteger, por ti a providência quis a Jesus valer, voltar-nos na caminhência, oh bem-nos proteger, São José, bem-nos proteger, São José, bem-nos proteger. Amém. Amém.